Cleitinho Fubá faz uma reunião com os caramelos e diz que chegou a hora de se vingar de Crispim do Milho. Pelapeido então pede para Cleitinho ligar para Zé Corote para ele vir ajudar nessa guerra. Cleitinho Fubá liga para Zé Corote e diz que Tati já salvou Junim Bufinha e manda ele se preparar para atacar Crispim do Milho. Zé Corote coloca sua roupa de cangaceiro e prepara seu arco e flecha, que ganhou no tempo que visitou a tribo dos Morde-Frouxo. Enquanto Zé Corote se prepara para ajudar seus amigos, a gangue de Crispim está esperando o Milho chegar. Coitadinhos ainda não sabem que Junim já foi resgatado e não vai ter mais Milho. Alguns integrantes com muita fome começam a duvidar da liderança de Crispim, falam que esse Milho está demorando muito a chegar e desconfiam que Crispim está escondendo o Milho de todos. Enquanto isso, Crispim, sem saber que Junim Bufinha já escapou com Pato Nilda, fica esperando Pelapeido trazer o Milho. Crispim está achando isso muito estranho. .